E outra coisa, quando a gente está usando cor em Design System, tem uma coisa muito importante que é o contraste de cor. A gente pode até ver que o contraste embaixo de Accessibility aqui, se eu mexer o mouse, ele sai. Mas aqui embaixo de Accessibility no contraste tem o número 3.52 e o pontinho de exclamação, que ele está praticamente falando que o contraste aqui não está bom. E então, para você usar cores sistematicamente, é uma coisa muito complicada e a não ser que você tenha muita experiência em teorias de cor, é bem difícil. Então, por isso, agora eu vou começar a introduzir um pouquinho do Radix, que o Radix é onde entra a parte mais sistemática. E como eu disse antes, o Radix, ele tem já uma escala de cor. Então, eu não quero ficar aqui pensando em cor, eu vou simplesmente usar a escala. E o que eu já instalei aqui é o Radix Colors, então ele já até aparece aqui. E o jeito que a gente pode usar o Radix Colors, como o Radix é feito pelo Modules e o Stitches também, tudo funciona de uma maneira seamless. Não sei como dizer isso em português, mas funciona sem nenhuma fricção. E então, vamos supor que a gente quer pegar essa cor, Violet, que é a cor que a gente está usando, e a gente quer pegar também, vamos ver que outras cores a gente tem. Vamos pegar o Slate. O Slate é simplesmente um tipo de cinza que tem um pouquinho de azul. Então, beleza, eu peguei o Valet e peguei o Slate. E o que eu vou mostrar antes de usar isso aqui, eu vou simplesmente dar um console log na cor, só para você ver o que está acontecendo aqui. Agora, o que a gente tem em acesso aqui, são uma escala de 1 a 12, e cada token tem um valor. Eu não sei exatamente que valor é. O que eu sei é que as cores são boas e as cores funcionam. Então, eu não preciso saber mais disso. Então, eu vou colocar aqui dentro, vai ser o Slate, e vai ser o Valet, certo? Agora a gente vai perceber, quando eu dou um refresh, tudo meio que quebrou. Quebrou por quê? Porque os tokens que eu estava usando antes, era o Base Gray e o Dark Gray, e esses tokens não existem mais. Se a gente dá uma olhada no Variables de novo, a gente vê que agora a gente tem outras cores. E essas cores são chamadas de Violet 1 até Violet 12, e a mesma coisa do Slate 1 até o Slate 12. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero usar essas cores. Mas, em vez de eu simplesmente escolher uma cor da escala entre 1 e 12, eu vou escolher a cor que eu devo usar. Porque quando você usa um sistema de cor, você tem que usar o número certo para o lugar certo. E se você seguir essas regras, você sempre vai ter um aplicativo que vai funcionar bem, em termos de contraste de color, então ele vai ser acessível, e vai ser visualmente bonito também. Então, o que a gente quer? A gente pode criar, a gente pode usar o Step de 3 a 5, que eles são usados para Component Backgrounds. Por exemplo, o número 3 seria para o botão normal, o número 4 seria quando o botão está hover. E eles, e também tem a cor do texto que a gente pode usar para deixar um pouquinho mais bonito ainda. Então, eu vou fazer isso, porque assim funciona, funciona bem. A própria documentação do Radix indica dentro dessa escala, qual o Step da escala é apropriado para cada uso. Exatamente. Então, o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente seguir as regras, certo? Eu sei que o meu Gray chama Slate, e eu sei que o Normal State do Slate deve ser o 3, e o Hover deve ser 4, certo? Então, eu vou colocar isso aqui, e agora a gente já vê que tem o botão Gray e o 4, quando você dá o Hover. E também, o que é legal, a gente pode começar a colocar um pouquinho de cor também. E a cor seria, vou ver aqui, o 11, que é o Low Contrast Text, ou o 12, que seria o High Contrast Text. Então, nesse caso, como a gente está usando Gray, provavelmente eu vou usar o High Contrast. O contrast fica melhor. Então, beleza. Nesse 11 e o 12, é mais uma coisa visual. Se você quer menos contraste, você usa menos, mas os dois, o Step 11 e o Step 12, são especificamente para cores. Cores, eu quero dizer cor do texto. Então, beleza. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o Purple. Vou até fazer isso aqui, e simplesmente mudar isso para isso. Então, agora a gente tem o Purple. Você vê que o Purple já está funcionando aqui. Agora, a gente tem que fazer o nosso Compound, que a gente ainda não fez, mas o Purple também já está. Vamos ver no Purple. Acho que no Purple, o 11, fica mais legal, porque o contraste do cinza fica mais bonito, na minha opinião. O problema de usar o cinza e a cor cinza aqui é que o cinza tem um significado de disabled. Então, é melhor usar um contraste a mais para você não indicar que o seu botão está disabled, certo? Então, beleza. Agora, aqui a gente tem o Compound Variants, que aqui seria o Slate. Seria o Border Color. Acho que Border Color... Vamos ver na documentação o que é Border Color. Aqui, ó, UI Element Border. É o 7. Eu coloquei o quê? Eu coloquei 6, quase 7. Aqui no Border Color, a gente também tem Violet 7. E na cor, a gente vai ter a mesma cor. Agora, a gente não precisa mudar mais. E aqui, a gente vai ter White. Pronto. Agora, a gente tem os nossos botões. Quando ele dá o Hover, nesse caso, a gente também não precisa mais mudar o Hover. Agora, a gente mudou um pouquinho as cores. Então, a gente já tem os nossos botões. Olha que legal. E isso são usando cores que a gente nem precisou pensar nós mesmos. Só usar a cor certa que vai ficar legal. Nossa. Quando a gente dá o Hover aqui, se você ver o contraste no Accessibility, você vê que agora tem um tick aqui, falando que o contraste de 6.09 tá bom. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Então, você nunca vai ter esse problema com acessibilidade. Claro, se você é uma marca e você quer ter as suas próprias cores, usando um sistema de cor, provavelmente não é a melhor opção. Mas, nesse caso, o design team deve também criar o próprio sistema de cor. Mas, para a maioria dos sites online que simplesmente querem fazer um site bonito, essas cores estão aqui disponíveis para ser usadas, testadas bastante pela gente e garantidas que funcionam. Então, esse é o primeiro passo a usar o Radix, que a gente está usando o Radix Colors. Nossa. Certo? Excelente. o que você mostrava há pouco sobre criar as cores com Stitches. O Radix Colors simplesmente é uma paleta já criada a partir de vários estudos e vários testes que vocês fizeram de cores que dão certo, inclusive com a indicação de cada passo daquela escala qual é o adequado para cada situação. Como você estava consultando, ah, esse daqui é ideal para background, esse é ideal para border, e assim por diante. Exatamente. Então, aqui tem a documentação, depois a gente põe o link aqui também e com isso você pode... E se você quiser um botão que não seja claro, que a gente fez um botão meio claro, também tem cores que são para botões escuros. Então, está tudo aqui. E aí E aí Obrigado.